Pois eu já chorei, quase desisti, eu já ganhei e também perdi. Eu guardei a fé, lutei no bom combate sim, vou até o fim com uma só certeza aqui. Alô, lá no céu, sim eu sei. Perto do meu Senhor, sentarei para ouvir a canção que Ele fez para mim de pai para filho. Senhor, eu vou para o céu, sim eu sei. Eu voltarei para o meu jardim. Tudo é tão bom lá no meu jardim. Eu guardei a fé, lutei no bom combate sim. Vou até o fim com uma só certeza aqui. Há um lugar pra mim, lá no céu, sim eu sei. Perto do meu Senhor, sentarei para ouvir a canção que Ele fez para mim. Eu vou para o céu, sim eu sei. Muito mais do que sonhei, nos Teus braços estarei para sempre, oh Pai. Para sempre, oh Pai. Porque eu sei que há um lugar pra mim. Lá no céu, sim eu sei. Perto do meu Senhor, sentarei para ouvir a canção que Ele fez para mim. De pai para filho. De pai para filho, oh Pai. Eu vou para o céu, sim eu sei. 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 Eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Alguém do céu, sim eu sei. Legenda Adriana Zanotto